Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fica a Dica. Eu sou a Camilla e hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade, que são os novos botões líquidos da Anaconda Cosméticos. Espero que vocês gostem. Aproveita pra já deixar seu like pra você se inscrever aqui no canal e ficar por dentro não só dessa novidade, mas de muitos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, gente, eu vou falar pra vocês da linha Lip Shine, que é a nova linha de batons líquidos da Anaconda. São seis cores, como vocês podem ver, muito legais e elas trazem a proposta de deixar um brilho intenso com o fator hidratante, que é essencial agora no inverno, do que o lábio fica mais ressecado. E o que eu achei mais legal de tudo é que tem umas cores muito diferentes, porque a proposta da marca é realmente essa, é a gente inovar. A gente sabe que o vermelho e que o nude são as nossas cores favoritas, mas a gente pode brincar um pouquinho, por que não? Achei que as cores são super pigmentadas, a textura é muito boa e é bem fácil de aplicar. Cada embalagem de batom vem com 6ml e ela dura muito. E o pincel, como vocês podem ver, ele é bem prático também e, como eu falei, as cores são bem pigmentadas e não aderem super bem. A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é a Melrose, que é essa daqui que eu tô no lábio, que é um rosadinho, quase nude, e ele tem uns brilhinhos muito fofos. Fica um toque um pouquinho metálico, mas é super delicado e combina com qualquer ocasião. Falando agora do Apple, que é um vermelhão bem forte, muito bonito, bem intenso, e eu achei bem chique também pra uma festa, pra uma ocasião à noite. Próxima cor que eu testei é a Juicy, que é esse laranjão aqui bem aberto, bem bonito. Acho ele bem legal pra uma ocasião de dia, um almoço com os amigos, um aniversário. Eu achei ela bem bonita também. Outra cor que faz parte da coleção é a Passion, que é essa daqui que eu tô usando, que é esse roxão. Muito bonito, achei também que é uma coisa mais pra noite. Não é daquele roxo que você chega nos lugares e as pessoas só olham pro seu batom, sabe? Eu acho que ele consegue harmonizar bem com o rosto, fica uma cor muito bonita. A cor mais diferente, a cor que mais chamou minha atenção foi a Tiffany, que é um turquesa, bem bonito. Achei que fica super bonito no rosto, de repente pra fazer uma maquiagem mais diferente, pra uma festa, uma make mais elaborada. Gostei muito. Outra cor que faz parte da coleção é a Rave Blue, que eu olhei a embalagem e achei que era um preto. Mas quando você passa, você percebe que é um azul petróleo, sabe? Um azul bem escuro. Também bem diferente, mas achei a proposta inusitada, ousada, pra também um evento mais sofisticado, que você quer uma maquiagem diferente. Achei que ficou bonito também. E aí, gostou das cores? Deixa nos comentários qual foi a que você mais gostou. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E lembra de ativar as notificações clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Eu fico por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.